Não fique querendo ser prefeito de Fortaleza, não. Porque aqui ninguém vai comer a sua bola, não. Chupa aqui pra ver se sai leite. 189 milhões, já fiz o lançamento. Caralho! É. Como tem otário no mundo, né? Cara, o de cento... Fala, seus maldegramados. Gosto de eleições municipais porque é o momento em que temos contato com as pessoas mais insanas que nasceram em nossas cidades. Ou até pior, no caso de São Paulo, onde um goiano que nunca nem morou aqui tenta ser prefeito. Claro que me refiro a Pablo Marçal e até quem nem cogita pisar nesse município tem acompanhado a bizarra campanha feita pelo ex-coach que consiste em prometer a construção de um teleférico ligando as periferias, criar mais vagas de emprego que os habitantes necessitam e acusar bolos de cheirar cocaína. E foi justamente essa irresponsabilidade que nada tem a ver com a disputa que desmascarou a bandidagem e jumentice de Marçal. O candidato do PRTB simplesmente acusou o deputado do PSOL se baseando em um processo antigo em que outro Guilherme Boulos estava envolvido com o uso de drogas. Mas agora vem o plot twist. Esse homônimo do candidato a prefeito é candidato a vereador aqui por São Paulo no partido Solidariedade, que está na base do prefeito fantasma, o Ricardo Nunes. A acusação é tão esdrúxula e criminosa que fez até Danilo Gentili. Isso mesmo, Danilo Gentili sair em defesa de Boulos. E se o Gentili acha que o candidato da direita foi longe demais é porque realmente o sujeito se passou na canalice de um jeito inaceitável até para quem vive dando rolê com o pessoal do MBL. Mas quem dera a baixaria fosse só em São Paulo. Em Fortaleza, candidato mandou o deputado federal André Raspa Caneco Fernandes mamar para ver se saía leite. E em Recife, Gilson Machado prometeu que governará com o apoio de Donald Trump. E nesta semana tivemos ainda desfiles deste Soles Mãe Gentil. Marcos Duval ameaça Xandão. Igor 3K se junta a Gentili e acerta uma vez na vida. E postos continuam a causar acidentes pelo Brasil. Tudo isso e muito mais você vê agora no Piores Vídeos da Semana. Salve, salve galãs e galoas. Sei que vocês que moram fora de São Paulo estão rindo na nossa cara com a possibilidade de Pablo Boçal virar prefeito. E não vou reclamar, tá? Vocês têm toda a razão do mundo de zombar da maior cidade do país, dar chance de eleger um charlatão crente freestyle com harmonização facial, sorriso, selite e implante capilar. Mas na verdade, seja dita, não somos apenas nós que temos a chance de botar um completo imbecil no cargo. E nem é apenas a nossa cidade que conta com personagens do estilão zorra total na disputa pela prefeitura, né? Em Cuiabá, por exemplo, o humorista involuntário Abílio Brunini tem tudo para ir ao segundo turno com Eduardo Botelho do União Brasil. Já Fortaleza emplacou os comédias do Capitão Wagner e do André Fernandes, o Raspa Caneco, nas primeiras posições. Disputando votos com Sarto, do PDT, e Evandro Leitão, do PT. Sim, a capital cearense está dando a mesma quantidade de votos para um quadro histórico como Leitão e para um ex-youtuber famoso por ensinar a depilar o cu. A raparigagem está tão extrema por lá que teve candidato mandando Raspa Caneco. Dar uma mamada para ver se saía leite. Já Pernambuco está tranquilo com uma vitória avassaladora do Tabato Amaral que pode não ser o candidato dos nossos sonhos mas é muito melhor que o sanfoneiro da Embratur que ameaça o povo recifense de governar com a ajuda de Donald Trump que ele jura ser um amigo e ainda colocar uma estátua de Romero Brito no centro da cidade. Pablo Marçal pode virar prefeito Mas até o fim do segundo turno muita gente vai sofrer, passar mal e ter crise de ansiedade com a quantidade de candidatos ridículos que brigam pelas prefeituras do país. Tem tanto dinheiro para isso a população desassistida é porque o prefeito não vai para a saúde pública ele usa a saúde privada ele é a família dele o prefeito não tem saneamento é falta de saneamento na rua que ele mora no posto da panela ele vive em outro mundo que não é a realidade do Recife O senhor usa o SUS, usa? Não, não usa o SUS Eu não vou... Para que eu vou dizer que eu uso o SUS? Eu não uso Se em capitais o nível é subterrâneo em cidades que estão fora do foco da grande imprensa tudo é ainda mais surrealista já que quase ninguém vai fiscalizar os absurdos ditos e as promessas com chances negativas de serem cumpridas Em Eirunepé, no Amazonas cidade mais próxima de Lima e Guayaquil do que de Brasília Raimão Barroso, do União Brasil fez comício para apoiar Anderson Araújo, do PT Não tente compreender como a política regional funciona porque também existe cidade neste momento com chapem que o PL, o PT, o Partido Novo e o PSOL estão aliados em torno do mesmo candidato Só que mais estranho do que essa união típica do Brasil é Railan prometer que caso seu sucessor seja eleito a cidade terá não só a academia de graça como estará garantida a dose de whey diária para todos os 33 mil habitantes Amazonas em chamas? Sim, mas o shape tem que estar em dia, né? Nós temos um projeto que não deu tempo a implantar mas ele e o Haroldo vão implantar que é uma academia popular E mais, além dos jovens poderem malhar de forma gratuita ainda vão tomar quando terminar suas atividades vai ter o whey de graça para vocês tomarem a proteína de vocês Em Guarulhos, o inusitado ocorreu em um debate da Band no qual o candidato Lucas Sanches do PL perguntou ao xerife do consumidor espécie de Celso Russomano da Série B se ele faria obras na rua Diego Souza O candidato prometeu resolver a situação dessa via porém Lucas tinha feito uma pegadinha usando o nome do jogador de futebol Diego Souza Mas, se o xerife não conhece Guarulhos Lucas não conhece de futebol já que o atleta em questão atuava como meia e a partida nem foi uma final e sim quartas de final Fora isso, o desgraçado ativou o gatilho nos sofridos vascaínos à toa Maior sacanagem isso daí Caram aí, mas nessa pergunta o xerife mostra que é um forasteiro que não vive em Guarulhos até porque ele falou que vai fazer inúmeras obras na rua Diego Souza A rua Diego Souza não existe, xerife Diego Souza, para quem está nos assistindo é o centroavante do Vasco que perdeu um gol na final da Libertadores contra o Corinthians Até agora, Boulos tinha feito uma campanha muito focada em vender uma imagem de político moderado apostando em memes que faziam trocadilhos e montagens em que o rosto dele era colocado num bolo de pote Peça publicitária mais cringe que o Dinho Ouro Preto cantando Nothing Compares To You do Prince que a Sinead O'Connor popularizou Sem ninguém para expor os vínculos de Pablo Marçal com o PCC e o passado em que o candidato do PRTB participava de uma quadrilha espalhadora de Trojans foi preso e só não ficou na cadeia por ser cagueta Tabata Amaral aproveitou muito bem esse vácuo e emplacou duas peças publicitárias interessantes em que ela parece num clima parecido com o que rolaria caso a Sandy apresentasse o Linha Direta ou algum programa de True Crime do Discovery Os vídeos muito bem feitos viralizaram mas não o suficiente para impedir o crescimento de Marçal nas pesquisas o que infelizmente prova que não adianta trazer fatos para o debate em um vídeo bem produzido já que o eleitor bolsonarista procura mesmo é corte lacrador com não mais de 20 segundos que é o que o próprio Marçal sabe ser o limite que o imbecil que vota nele consegue dispender de atenção e não estou zoando não ele mesmo já afirmou que esse é o segredo da comunicação contemporânea na internet no fim apesar da boa intenção e da qualidade indiscutível a comunicação de Tabata só agrada quem ainda confia que o marketing político com fotografia de cinema do Duda Mendonça teria êxito nessa quadra da história e não não é culpa nossa pensar assim mas os tempos mudaram e pra pior furto qualificado quadrilha de fraude bancária lavagem de dinheiro ligações com crime organizado nada disso é segredo eu sei porque tá tudo documentado pela justiça e pela imprensa mas os meus adversários também sabem então por que é que eles não se mexem? qual é o jogo deles? eu não vou deixar eles jogarem com o nosso futuro mas Pablo não consegue jogar dentro das regras é aí que ele faz exatamente o que a gente esperava dá mais um passo fora da linha um passo um falso porque a gente já identificou como é que ele ganhou tantos seguidores na conta nova em tão pouco tempo um spoiler não foi graças ao seu rostinho harmonizado tem uma figura que liga todos esses elementos tem uma coisa que todos eles fazem eu não vou permitir que a nossa cidade caia na mão dessa gente eu sei desde 2006 como é que funciona um negócio chamado microconteúdo então eu não sou à toa o rei dos cortes hoje no Brasil porque desde 2006 eu já tenho entendido que esse é o futuro do ensino ninguém assiste o debate só assiste os cortes eles ficam falando no microfone os outros candidatos vem aqui só pra fazer a corte claro e você pode ter 10 minutos de televisão um corte acertado engole mil horas sua de televisão você imagina uma veinha pegando um vídeo e compartilhando no WhatsApp pastilha do WhatsApp você imagina o povo bebendo assim ó lá em Parais ó você destruiu o Boulos com uma cara de tatu aqui com nós aí opa a semana começou muito ruim para a campanha de Boulos depois de Tabata ser elogiada pelos vídeos em que não poupa munição contra o Pablo Marçal o pessoalista passou a ser cobrado para atuar de forma mais brutal contra o seu principal adversário na campanha nem bem teve tempo para recalibrar a sua atuação e a candidatura contou com outro revés em um comício no campo limpo a artista Yurunguay achou boa ideia mudar a letra do hino o que é crime e ao invés de cantar dos filhos deste solo és mãe gentil cantou desfiles deste solo numa confusa e patética proposta de inserir gênero neutro até em preposição mas isso eu até tolero o problema maior foi a desafinação no final do hino mas com certeza essa cantora deve discordar de mim e acreditar que afinação é apenas imposição colonial europeia o trecho de poucos segundos incomodou principalmente a esquerda que chegou a entrar em negação e imaginar que aquilo era montagem de tão estereotipado que ficou o canal desmascarando até publicou o vídeo acusando Júlia Zanatta de estar por trás da suposta montagem isso levou muita gente a acreditar que nós da Galãs Feios estávamos espalhando fake news da direita mas não era mentira e sabemos o quanto dói nos enxergar de forma estigmatizada diante do espelho a confusão se deu porque no mesmo dia a magnífica talma de freitas havia cantado o hino também mas em São Miguel e nessa interpretação estava tudo certo e não poderia ser diferente se tratando de uma cantora desse nível até Boulos se manifestou e disse ser inaceitável a mudança feita sem consentimento da coordenação da campanha só que melhor mesmo é quando a gente repara no Lula que na hora que houve desfiles coça a barba ligeiramente e parece pensar meu irmão mas que porra foi essa e o teu futuro espelho essa grandeza terra dourada entre outras mil és do Brasil ó pátria amada desfiles deste solo és mãe gentil pátria amada Brasil amales que vem para o bem já diria nossas mães ao tentar nos acalentar quando tirávamos zero em matemática apanhávamos dos valentões na escola ou tomávamos pé na bunda da sexta namorada seguida em três anos e o bem mesmo demorava uma eternidade pra chegar mas na campanha do Boulos veio rápido depois dos vídeos da Tabata e desfiles desse solo és mãe gentil pátria amada Brasil novidades positivas começaram a pintar Marçal foi desmascarado mais uma vez agora a comprovação de que ele é um bandidaço se deu em torno da acusação que Boulos cheirava cocaína o que é falso o coach se baseou num processo de 20 anos atrás que incluía uso de drogas de outro Guilherme Boulos que por uma coincidência bizarra que só acontece nesse país disputa uma vaga a vereador de São Paulo pelo Solidariedade partido da base do prefeito fantasma Ricardo Nunes a comprovação da lorota deu oportunidade de Boulos sair das lonas e reagir a Marçal a mentira é tão grave que fez até mesmo Danilo Genitalia se posicionar publicamente contra a baixaria promovida por Marçal o que não sei bem se conta como apoio nos comentários do perfil do suposto comediante no entanto se nota o nível execrável da população paulistana que relativizou a mentira de todas as maneiras possíveis inclusive com gente dizendo preferir dar para um cavalo do que apoiar Boulos nessa história na real é só dar viu querido é só dar não precisa inventar desculpa não além de Gentili devemos reconhecer que até Igor 3K mitou nesta semana em participação no Flow Marçal mostrou que mais do que Bolsominion ele é o candidato arquétipo do doidismo de bairro e é apenas um Cogos que precisou aprender a ganhar dinheiro já que não é herdeiro que nem o nosso templário no papo confessou que além de falhar em fazer pessoas voltarem a andar também fracassou ao tentar ressuscitar duas pessoas em velórios se isso aconteceu mesmo deve ter sido uma das cenas mais tragicômicas porque imagina só esse maluco mexendo um defunto no caixão e os familiares mais doidos que eles jurando que o cara iria levantar tirar o algodão do nariz e voltar pra casa dirigindo cansado do papo Igor ouviu atenciosamente Marçal contar vantagem sobre o tanto de grana que ganhou com venda de cursos só pra arrematar o quão impressionante a quantidade de otários que existe no mundo depois ele até se desculpou mas pelo menos deixou os pensamentos intrusivos dominar a situação o que o levou a acertar uma vez na vida parabéns Igor 3k pessoal acabou de sair a reportagem que desmonta a farsa do Pablo Marçal todo mundo viu as acusações mentirosas que ele fez contra mim nos últimos dias querendo associar a uso de droga pois é agora a notícia que saiu na Folha de São Paulo nesse momento mostra qual foi a malandragem que ele usou pra construir essa fake news vergonhosa veja só eu não sou o único Guilherme Boulos que existe no mundo meu nome é Guilherme Castro Boulos existe um outro cidadão chamado Guilherme Bardu Guilherme Boulos que inclusive é candidato a vereador na chapa do Ricardo Nunes não tem nada a ver com a gente e esse cara chegou a ser preso por porte de droga o que o Marçal queria fazer? associar duas pessoas diferentes na palavra fala assim que quem tiver sinais vai acontecer sinais prodígios e maravilhas e vocês vão fazer obras maiores que Cristo eu não tô de brincadeira eu acredito nisso e aí eu já orei pra duas cadeirantes a outra não foi filmada e ninguém zoou até hoje mas tá sentado na cadeirante não, cara, não levantou eu já orei com dois mortos eu já fui no velório pra ressuscitar pessoas eu acredito nisso eu ainda vou ver isso caralho, mano é, o fato de eu ser um fracassado ainda que as orações não funcionaram não invalida que eu não vá conseguir eu quero ser um cristão que vê isso tem que ser pra mim um certificado caralho, você é mais do que cristão você quer ser um viado de Deus você quer acordar morto mas ele que falou meu próximo lançamento 13 milhões o outro lançamento 57 milhões aí foi 60 milhões 80 100 milhões algumas vezes 189 milhões já fiz o lançamento caralho é como tem otário no mundo cara, o de 189 é de loteamento aí você chamar os caras de otário é porque você não conhece agora eu falei uma total merda então Marcos Duval estava calado ele vivia uma fase introspectiva desde que notou que em 2026 com muita sorte pode tentar uma vaga para deputado estadual já que para senador o povo capixaba não votará mais nele claro que para não assumir o fracasso do mandato o suateiro poderá dizer que optou por esse cargo porque queria ficar mais próximo da família e dos negócios em Vitória e a gente finge que acredita que ele trocaria assim a tranquilidade de um cargo de 8 anos como senador pelo de deputado estadual mas antes disso se tornar realidade e provavelmente vai se tornar ele tenta um outro caminho ir para a cadeia usando o mesmo expediente do Daniel Silveira que foi seu parceiro naquela tentativa mambembe de golpe de estado no fim do mandato do mito o vídeo sai uma semana depois dele mostrar que sua geladeira estava vazia por sofrer bloqueios em contas bancárias o que me leva a cogitar que ele estava enfrentando delírios tipicamente causados pela fome muito embora eu duvido que alguém com as bochechas do Carlos Villagran esteja passando fome porém só isso aí explicaria ele abrir a câmera em casa para emitir tantas frases e ameaças desconexas ao mesmo tempo que finge ter denúncias muito graves contra o magistrado é sempre o mesmo roteiro encurralado e prestes a ser preso ou perder o mandato o político bolsominion aproveita para dobrar a aposta e tentar uma vaga na papuda para fingir que é um perseguido político isso depois de ter gabaritado o código penal repetitivo e cansativo fala aí assassino da constituição brasileira isso tem fim todos os ditadores tiveram um fim trágico você também terá que seja aqui no Brasil ou lá em Guantanamo não pense que você vai sair ileso disso e agora fica aqui a minha chamada aos outros ministros que estão calados vendo um ministro vendo um assassino da constituição assassinando a constituição na cara de vocês que deveriam defender a constituição o que cabe a vocês do STF é defender a constituição cadê vocês para frear o Alexandre de Moraes pior de tudo é notar que não é difícil entender porque esse tipo de pateta tem tanto voto no Brasil infelizmente a esquerda num posicionamento paternalista e moralista se recusa a reconhecer que parte do povo é idêntica incluindo pobre preto homossexual evangélico e mulher é triste ver minorias reproduzindo o pior comportamento do homem branco hétero mas acontece e não é pouco não viu em uma entrevista de rua para testar os conhecimentos do gado sobre o STF um repórter fez as perguntas mais simples possíveis para saber se eles entendiam contra o que protestavam e surpreendentemente não conseguiu sequer uma resposta sobre o que significava a sigla STF e olha que os entrevistados estavam uma mulher que se dizia advogada há 50 anos mas que inventou a desculpa de quem não sabe nada sobre o Supremo atual porque ela é da época em que o advogado e o ser humano eram respeitados ainda bem que ela distinguiu advogado de ser humano porque são coisas distintas mesmo e estamos mandando esse tipo de personagem para o exterior o que na minha opinião é até mais importante do que o boom das commodities nesta semana aconteceu um terremoto em Portugal evento sísmico que eles chamam de terremoto o que reforça que o Lucas Neto precisa continuar a alfabetizar corretamente as crianças da trinha enquanto uma portuguesa dava entrevista sobre o ocorrido uma tia evangélica que certamente você já teve o desprazer de ver uma cópia idêntica no seu bairro interrompeu a entrevista para emitir declarações apocalípticas o lado bom é que já é uma patriota a menos para frequentar as micaretas anti-xandão aqui no Brasil o lado ruim é que agora ela enche o saco em Portugal pensando bem não há lado ruim fala Matias quase esqueci de você agora você tem uma caminha nova mas essa cama eu comprei para a Tina tudo para ela nada para mim não quero nem saber eu cheguei primeiro desejei na outra cara está complicado ficar nesse estado fico triste sentindo abandonado como você não quer saber você quer ficar com essa cama porque você chegou primeiro aqui então ela não pode ter nada ah ela tem um cantinho dela ali você não vai deixar ela dormir na cama ah não vai vai deixar ela no frio no relento ah é porque você é redpill agora se for o necessário para ficar em paz semelha sim ah você acha que você é redpill eu estou de olho em você e não foi assim que eu te criei mais uma semana em que os Porsches continuam a ser os modelos de carro que mais matam e causam acidentes graves no Brasil não poderia ser diferente quando falamos de um modelo tradicionalmente conduzido por pleibas que tem o hábito de dirigir nas madrugadas após ingerir entre 4 e 12 doses de Siroc com energético embaladas sertanejas no Distrito Federal um motorista de Porsche provou que o modelo além de servir como máquina de extermínio eficaz de trabalhadores precarizados é eficiente como máquina de destruição ao derrubar a fachada e a cobertura de uma loja nação do norte com uma simples batida provavelmente guiando de 3 a 4 vezes acima do limite de velocidade como no acidente que ocorreu aqui em São Paulo o policial mostrou boa educação e não forçou o exame de bafômetro porque aprendeu que não é não e o motorista de 37 anos pôde terminar a noite dormindo tranquilamente bem longe de um colchão mofado de delegacia e como vocês sabem no Brasil o rico tem o hábito de emular experiências de pobres para saber como é viver na pele de um fudido trata-se de experiência antropológica bem-sucedida e não é à toa que os farrapos vendidos pela Balenciaga fazem tanto sucesso por aqui no São Paulo Horse Show os endinheirados pagaram uma nota preta para experimentar a sensação de ser vítima de um atropelamento de Porsche o que é comum apenas para motoboys e ubeiros o evento realizado no jockey acabou com o carro invadindo o camarote para deleite do público até então acostumado apenas a estar do outro lado do volante nessas situações infelizmente ninguém se feriu se você chegou até aqui gosta do nosso conteúdo dê uma olhada aqui no primeiro comentário e nos apoie primeiro se inscreva no canal para ele chegar a um milhão de inscritos falta muito pouco senta o dedo no like comenta também que ajuda esse vídeo a chegar para mais gente você também pode nos apoiar aqui no seja membro no apoia-se e fazendo um depósito na nossa conta corrente no pix ou no paypal também nos siga nas outras redes sociais o twitter se ainda existir o tiktok o instagram e o facebook facebook nem precisa seguir é e se você é um desses aí que não sabe nem o que significa STF que claramente é sarna trotsky fudido é alguma coisa assim eu só tenho uma coisa para te dizer não passarão que claramente Obrigado.